Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca, você perde a pose e diz, foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carlinha, alma gêmea, bate o coração As metades da laranja, dois amantes